Trabalho da Guarda Civil Municipal Cidade Limeira, apreensão de entorpecente. Uma moça acabou sendo detida no Jardim Alvorada com pedras de craque, cocaína e também dinheiro. Eu vou conversar com o Guarda Civil Municipal Domingues. Domingues, como que vocês chegaram até esse local e também até o entorpecente? Bem, o local não é muito difícil porque é conhecido, não só da GCM, quanto da Polícia Militar e da Polícia Civil. Que a propósito, a Polícia Civil, através da DISE, tem se empenhado no máximo em tentar, no mínimo, diminuir. A Polícia Militar tem feito operações lá, bem como a Guarda Civil. Hoje, a gente patrulhando, nós vimos como uma pessoa entrou na área verde e nós fomos abordar. Na abordagem, outras várias pessoas saíram correndo. E a moça que aqui está detida com a gente, jogou do lado dela uma sacola branca. E dentro da sacola tinha o entorpecente e o dinheiro que está aqui preso. Quantas pedras de craque, quantos flaconetes de cocaína e quanto em dinheiro? São três flaconetes de cocaína e 233 pedras de craque. 233 pedras de craque e quanto em dinheiro no total? Tem bastante moeda também. São 72 reais em dinheiro. Moeda, tem mais de 20 reais em moeda por ali? Mais, mais de 40 reais em moeda. Qual a equipe da Guarda que participou dessa ocorrência? Foi o GCM Couto, o GCM Marcos e Domingues. A mulher já tem alguma passagem pela polícia? Você tem a idade dela? Não, não tem passagem. A idade eu não me recordo agora, mas a passagem não consta com passagem na polícia. Ela não, a princípio, não quis conversar com a equipe de reportagem, mas o que ela alegou para vocês? É o que todos alegam, que não estava traficando, que estava lá, a pessoa que estava traficando correu. Fato é que eu a vi jogando a sacolinha e dentro da sacolinha tem entorpecente. Quantas pessoas tinha por ali ou não teve como, não deu nem para verificar? Não, não deu para abordar, porque na hora da abordagem, quem corre mais é o que não vai ser preso. Ela ficou, ela titubeou, ficou e eu consegui deter ela. As outras pessoas saíram correndo e se embrenharam na mata, escuro. Eles conhecem bem aquilo lá, que eles ficam lá. Inclusive tem barracas lá que eles usam para embalar e redistribuir esse entorpecente. É conhecido como a Cracolândia de Arde Alvorada. Eles comercializam ali e ali também tem o ponto que eles ficam para fazer o uso do entorpecente. Domingos, por mais que a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil tentem combater o tráfico de drogas, infelizmente tem se tornado cada vez mais comum o pessoal se embrenhar no mato, às vezes passa dias, esquece da família, vive aí no submundo realmente das drogas, como a gente pode caracterizar. Então, é verdade que você está falando que é o caso específico dessa moça. Ela mora a duas quadras do local que ela foi detida. Na ocasião que ela foi detida, ela não portava o documento. E aqui na delegacia há necessidade de se apresentar o documento quando a pessoa tem. Nós fomos até a casa dela para pegar. É difícil, viu? Uma situação bastante difícil, seis crianças pequenas e não se importa. A gente chega a tocar, chega a falar, pô, puxa vida, você na situação, seus filhos, sabe? Ela tem seis filhos? Seis crianças pequenas. E o que interessa para ela é esse mundo que ela vive. Não quer nem saber da família. Não se importa. O que vai ser feito agora? Apresentado aqui a autoridade policial deve tomar as providências cabíveis. A ocorrência foi apresentada ao escrivão de polícia Nelson Tanque, que falou com o delegado, que determinou que fosse elaborado o fragrante de tráfego entorpecente, artigo 33. Tá certo. Agradeço as informações. O bom trabalho da Guarda Civil Municipal na cidade de Limeira. Mais uma apreensão de drogas. Desta vez, o foco craque. Mais de 200 pedras do entorpecente apreendidas no Jardim Alvorada. Lucas Claro para o Rápido no Ar. Aqui o que acontece. Vira vídeo.